Você sabe que eu tenho um método que eu ensino nos meus programas de treinamento, nos meus programas de capacitação, no meu programa de gestores extraordinários. E o primeiro passo do método do GPS em gestores extraordinários é planejamento de carreira. Por que que isso é importante? Por que que eu bato tanto com meus alunos e estou aqui para falar para você? Porque se você define o seu planejamento pessoal e alinha o seu planejamento pessoal com o seu planejamento profissional, tudo flui muito mais fácil na sua vida. Você vai alcançar com menos dor, não é com mais facilidade, mas você vai ser mais fluido. Então o seu crescimento profissional começa no seu planejamento pessoal, na sua definição de onde você quer chegar e qual o seu próximo passo. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde. E você quer crescer como gestor? Você quer alcançar o sucesso profissional na saúde? Transforme isso num plano, num plano pessoal, num plano de vida. Afinal de contas, tudo começa e termina em você. Nós estamos falando da sua vida profissional, nós estamos falando do seu crescimento como gestor, nós estamos falando do seu sucesso profissional. Nada diferente disso. Então, se você sabe para onde vai, vai ficar muito mais fácil do que ficar patinando, se batendo cada dia e indo para um lado diferente. Então, comece e vamos começar pensando no seu planejamento pessoal. E daí nós vamos desdobrar o seu planejamento profissional, o planejamento da sua equipe, o planejamento da sua área. É tudo um desdobramento. E se você alinha esse processo, planejamento pessoal, planejamento profissional, planejamento da equipe, você vai fazer isso muito, muito, muito mais suave. E você vai conseguir acelerar o processo de crescimento como gestor e o processo rumo a alcançar o sucesso profissional. Por quê? Porque vai estar tudo, não vai estar brigando, disputando recurso, disputando energia mental, disputando energia física. Você vai simplesmente aliar tudo num plano só. E para que nós queremos sucesso profissional? Para melhorar nossa vida, para melhorar nossa família. Para realizar nossos sonhos. Esse é o jogo. E é esse jogo que cada vez mais nós precisamos jogar. A minha vida não é só trabalho. A minha vida é amigos, a minha vida é família, a minha vida é esporte, a minha vida é as curtições que eu gosto. E o meu trabalho, que é onde eu passo mais tempo. Quando tudo isso está em linha, a harmonia nos faz avançar mais rápido. Por quê? Porque o trabalho vira diversão, lazer. Tem hora que a gente toma uma essovada, tem hora que o negócio dá uma chacoalhada, mas no geral é muito mais prazeroso. Não adianta ficar aqui também só, não, é lazer, vai virar lazer, porque tem hora que o bicho pega, na boa. Tem hora que o negócio dá uma chacoalhada, mas quando está tudo alinhado, nós temos um propósito maior. Nós temos o propósito pessoal, a linha com o propósito profissional, que a linha com o propósito da equipe, que a linha é mais suave. Então, se você quer crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional, a recomendação de hoje é monte o seu plano de crescimento pessoal, monte o seu plano de carreira, monte o seu plano de vida. faça o seu planejamento pessoal e procure alinhar o seu objetivo pessoal com o seu objetivo profissional, com o seu objetivo corporativo, com o objetivo da sua área, com o objetivo da sua equipe. Porque aí o caminho vai ser... Cada passo que você der, ele vai ser em direção a todos os seus objetivos. Então, essa é a forma de você não só acelerar, como tornar mais suave o caminho. Afinal de contas, o crescimento profissional, o crescimento como gestor, alcançar o sucesso profissional, é hard. É hard. Não é moleza, não. Chegar onde eu cheguei, é hard. Manter, é hard. Mas, por que é que eu estou aqui com vocês? Por que é que você me vê sempre tão suave? Porque faz parte do meu projeto de vida, está tudo alinhado. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha muito mais sucesso que eu, em muito menos tempo que eu. E é por isso que eu estou aqui, para lhe ajudar a crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde. Essa é a minha missão. A minha missão é transformar a saúde do Brasil através da gestão. E eu só vou fazer isso se eu formar gestores extraordinários. Esse é o jogo. Se você gostou desse vídeo, se você vai fazer agora o seu planejamento pessoal, se você vai focar nisso, aproveitar o ano novo, deixa o seu comentário aqui. Me conta, me conta como você está embalado para isso e deixa também o seu like. Tá bom? Valeu. Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário. Tchau. Tchau.